Bom dia pessoal, tudo bem vindo com a nossa família na roça, isso aqui é mais um vídeo pessoal viu, olha a Sofia onde está aqui ó, estamos fazendo nossas compras de mês aqui né, hoje, nossa primeira compra aqui né, que é para nossa casa, vamos mudar para nossa casa, estamos fazendo nossas compras de chá. Minha esposa está por aqui fazendo as compras, não sei onde é que ela está, mas ela está por aqui ela, e eu estou aqui com a Sofia aqui viu, boa noite pessoal, olha aqui ó, a baleia apareceu por aqui viu, olha, chegou já tarde aqui, está aqui mais noz ainda viu, eu venho visitar aqui a velha morada dela, olha como ela está aqui, mas a Magali brincando, que a dona tinha levado ela né, agora ela retornou aqui viu, está bonita, está gorda, está sendo bem cuidada lá com a dona viu, nós já mudamos para aqui né, ontem foi sábado, não sei que dia né, vocês vão estar vendo esse vídeo aí, mas nos mudou no sábado né, que é ontem, é domingo, aqui está a nossa cama né, esse travesseiro aqui é do sofá que nós coloca assim né, o redão para a Sofia quando acorda ela não, não cair da cama né, que ela fica roda, rola tudo aqui a cama, quando ela se acorda né, e para evitar ela cair, aí que está a nossa cama, é duas camas né, que nós comprou, comprou uma de casal e uma de solteiro para colocar junto, porque só uma só ia ficar muito pequeno né, e aí colocou, coloque comprou uma de solteiro e um casal, olha o duro nessa aqui, a Sofia e a Ligana dorme na outra ali, tá bagunça aqui viu, que estamos arrumando, organizando tudo aqui ainda viu, está sendo todo organizado, aos poucos né, aqui está nosso guarda-roupa, já mostrei em outro vídeo, nossa cômoda também aqui ó, que já está tudo organizado, desenhar nossas coisas, creme, coisa da Dafne, aqui ó, nossa mesa, também dá bagunça pessoal, não liguei a bagunça não viu, tá sendo arrumado, nós também ainda estamos trazendo coisa de lá para aqui ainda viu, cada vez que nós vai lá até um pouco, aí está tudo organizado ainda viu, cada um vai para o seu lugar, e está faltando chegar nosso armário né, que nós, a mulher da loja fez o pedido do armário, só que até agora não foi, não chegou né, nós vamos até quarta-feira, nós falamos para ela né, que se caso não chega até quarta-feira, aí ontem nós foi na cidade e vimos lá outro guarda-roupa em outra, um armário em outra loja, aí vamos tá comprando ele né, se caso ele não chegue até quarta-feira, nós vamos lá e comprar outro, o que é esse que nós fez o pedido né, um armário muito bem grande né, bem bonito mesmo, e até agora, ainda não, tipo a fábrica né, ainda não mandou ainda, que a loja fez o pedido e eles não mandaram ainda, aí já como nós estamos precisando de um armário aqui ó, para arrumar nossas coisas, ainda vamos ter que comprar outro, se ele não chegar aqui na nossa geladeira, aqui ó, aqui a sala né, tá com a porta fechada ainda, o meu irmão tá dormindo aqui no outro quarto aqui ó, aqui tá tudo bagunçado ainda, onde ele tá ali ó, já trouxe até o colchão dele, ele já dormiu aqui três noites aqui viu, dormiu com medo do que nós, dormiu na quinta, na sexta e dormiu ontem, é porque aqui, é lá em casa, na casa do meu pai tá sem internet né, aí quando falta lá ele vem para aqui, aí sempre tá faltando bastante lá, deu algum probleminha e o rapaz ainda não veio arrumar, aí ele vem para aqui, só para estar mexendo na internet aqui, aí dorme aqui também, aí sempre ele tá me ajudando aqui também né, nas coisas aqui né, na reforma aqui de alguma coisa, da inclinação de tudo aqui, hoje nós vamos tá fazendo aqui a, a tampa da fossa aqui né, aqui nós temos o bujão fogão, aqui é a parte da cozinha aqui, aqui é que a bagunça tá grande viu pessoal olha, até, chega enquanto não chegar no seu armário né, as coisas vão tá assim né, mas, aqui ó, só que tá arrumando um pouquinho né, organizando, aí quando chegar no armário né, a pessoa já coloca tudo em um armário, fica bem bonito né, aí tem bastante coisa ainda para trazer, tem coisinha bastante lá viu, aqui as nossas panelas que nós tínhamos antes, quando nós morávamos em Mato Grosso, aí quando nós fomos de viagem nesses dias atrás, nós aproveitamos sempre nossas panelas tudinho para casa ó, panela, liquidificador, aqui ó, liquidificador, só não sei onde tá o copo dele, isso aqui pessoal ó, aqui a minha esposa ganhou né, ela ganhou pessoal, isso aqui ó, é um espremidor de fruta né, faz suco, aqui ó, ela ganhou da loja que ela comprou a cama, o armário e a cômoda, ela ganhou isso aqui de brinde né, depois nós vamos apertando aí para ver se funciona certinho mesmo, aqui ó, não pode faltar né, um cuscui, um cuscui amarelinho aqui da hora viu, aqui tá a pia da cozinha, vamos agastar a loja pia aqui esse dia, ficou um suporte bem legalzinho mesmo pessoal, e depois nós vamos tá mudando ela daqui né, vamos tá fazendo um suporte de, com tijolo, para ficar bem melhor né, só que aqui ó, com, bem firme, bem legal mesmo ficou, vou fazer minha encanação todinha, a água aqui chega bastante forte ó, graças a Deus né, que a água aqui é boa viu, bastante forte chega, olha aqui ó, bagunça, limpa, lavando tudo, Oi Sofia, você tá de casa nova meu bem, olha pessoal, meus pés de melancia como tão bonito, olha, como tão lindo, tão tudo florido já olha, que maravilha né, era bem pequenininho o dia desse ó, depois que eu coloquei adubo neles, cresceram bastante já ó, só tem que andar bem com cuidado para não pisar neles aqui né, nas ramagens dele aqui ó, olha esse outro aqui como tá grande já, bonito, olha, olha aqui ó, meus pés de feijão que eu plantei, olha como tão bonito esse pé de feijão, feijão de corda ó, pela Acai deu aí ou que eu precisava interessar no alugueliza, olha aqui ó, ou mesmo que, e aqui agora pessoal já foi organizado tudo aqui né deixa eu acender a luz aqui para ficar melhor tudo organizado aqui né e até chegar ao armário e tudo isso aqui também é planela essas coisas aqui nós já tinha quase tudo né panela prato quase tudo aí tava lá né quando ele viajou que nós voltou agora nós trouxe tudinho que ele volta então nosso liquidificador o copo né muito bom esse liquidificador viu ele tem 14 rotação parece do 1 até o 14 e hoje o dia tá meio nublado aqui para chuva já deu uma chuvadinha um pouco parece que vai chover mais pelo jeito né e aqui a água da pia mas ela joga lá direto para ali assim ali ela já serve para lá para baixo né para algumas plantas ali o pé de melancia já serve para a água daqui aqui já serve para lá né para o pé do melancia já tá chovendo aqui agora e aí o meu irmão já chegou aqui para ir trabalhar né daqui a pouco aqui pessoal a encanação passa aqui por aqui ó e isso aqui é a encanação que vai para o banheiro né e isso aqui nós fez ontem aqui é o da fossa aqui ó a encanação vai da fossa vem por aqui aí vai a fossa lá bem lá ó e aí nós fiz ela bem aqui né era bem pertinho aqui da parede e aí deu uma pedra bem grande aqui hein ó tivemos que desistir dela e fazer outra fossa aqui na frente mas graças a deus daqui deu certo viu aqui ó eu tinha comprado os ferros já fizemos a armação todinha de ferro por cima e coloquei no concreto aqui dá para ver que ficou um pedaço de ferro aqui ainda passando aqui ó depois vai ter que cortar esses pedaços aqui de ferro e bem aqui onde está esse tijolo aqui é o suspiro né dela né que eu tapei já para causa de para não tá caindo sapo aqui dentro né aí depois eu vou tá comprando uma tampa uma tampa para ali aí faça um furo menor né na tampa e deixo para sair o suspiro para não tá caindo inseto ali dentro né e essa terra vai ser usada todinha para aterrar a cozinha né então vai ser aumentada a cozinha lá